Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no estácio Bem no compasso, bem junto ao passo Do passista, da escola de samba, do Largo de Estácio Estácio, acalmo o sentido dos erros que faço Trago, não traço, faço, não caço O amor da morena maldita, do Ningo no espaço Fico manso a manso a dor Holiday é um dia de paz Solto ódio, mato amor Holiday, eu já não penso mais Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no estácio Bem no compasso, bem junto ao passo Do passista, da escola de samba, do Largo de Estácio Estácio, acalmo o sentido dos erros que faço Trago, não traço, faço, não caço O amor da morena maldita, do Ningo no espaço Tchau 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 Se alguém quer matar-me de amor, que me mate no estácio Bem no compasso, bem junto ao passo Do passista, da escola de samba, do Largo de Estácio Estácio, acalmo o sentido Dos erros que faço Trago num traço Faço num gaço O amor da morena maldita Domingo no espaço O amor da morena maldita Domingo no espaço